A pergunta que eu lhe faço é se não viabilizam um governo do PS, mas também mantêm a ideia de ficar totalmente fora de uma solução que tem ao Chega, seja governativa, seja parlamentar, interpretando as suas palavras. E eu creio que não há nenhum prejuízo negativo sobre um governo minoritário que se deva fazer nesta altura. Pelo contrário, nós acabamos de sair de uma situação de um governo maioritário, com maioria absoluta, e sabemos que não correu bem. E, portanto, é uma solução possível no cenário político português e creio que é a solução que melhor configura todas estas questões que estamos aqui a analisar. Governo minoritário, PSD e Aiel? Por exemplo. Nós, eu tenho que afirmar isso, estamos prontos e preparados para ir para o governo. Mas também aceitamos analisar outros tipos de cenários, um acordo de incidência parlamentar, o que for mais adequado para que essa transformação do país de que falamos possa concretizar-se. E, portanto, é um cenário previsto, admissível, desejável até, se calhar, em determinadas circunstâncias, e será sempre melhor que um governo de maioria absoluta como aquele que tivemos do PS, com as consequências que conhecemos. Mas isso implica que o PS viabilize esse governo? Cada um depois tomará as decisões que entender tomar. Não há apenas... depende da configuração, dos resultados eleitorais. Estamos ainda, há algum tempo, ainda não temos a certeza. Não sei se é isso, se é outra coisa. Cada um terá que assumir as suas responsabilidades. Mas se houver um governo, uma oportunidade de governo do PSD com a iniciativa liberal, os outros atores políticos terão que assumir as suas responsabilidades e decidir o que fazem. O que eu lhe pergunto é, porquê é que se pode, ou porquê é que ele pode exigir, exigir ou, enfim, desafiar, aqui não é uma exigência, é uma palavra certa, acho que é o desafio, pode desafiar o PS a viabilizar por várias vias, enfim. Um governo minoritário do PSD e do CDS e, ao mesmo tempo, diz que nunca viabilizará um governo minoritário do PS. Por uma razão simples, é que nós temos um diagnóstico de uma situação de estagnação progressiva do país, com muitos problemas, com a imigração dos nossos jovens muito para lá daquilo que é desejável, condicionando o futuro do país. Temos uma situação de salários baixos, de baixo poder de compra, temos uma situação de serviços públicos em degradação e a solução que o PS apresenta, embora com uma cara diferente, é a mesma. São exatamente os mesmos, vão ser as mesmas pessoas, as mesmas políticas, a mesma falta de ambição e, portanto, a iniciativa liberal aí tem que ser absolutamente coerente. Tenho que dizer que não estamos disponíveis para isso, não queremos, já tivemos oito anos a somar a todos os outros que vêm das décadas precedentes, não queremos mais isto para Portugal. Mas como é que se pode exigir a outro partido essa responsabilidade ou essa viabilização se do lado do PSD e da iniciativa liberal e do CDS não há essa disponibilidade? Porque há um princípio que é o princípio também da alternância democrática, não é? Portanto, nós tivemos em 30 anos quase 21 anos de Partido Socialista. Eu creio que está na altura de o próprio PS chegar a um momento em que, se não tiver condições para governar, eu espero que não tenha, tenha essa ideia de que é preciso dar condições a outros para que possam fazer diferente, para que possam trazer novas soluções, que possam fazer o tal desafio com a coragem necessária para fazer as transformações necessárias e, portanto, é o que eu digo, cada um no momento certo assumirá as suas responsabilidades. Agora, o que eu acho importante mesmo é que os diferentes partidos sejam claros sobre o que fazem e o que não fazem. E nós temos ainda alguma falta de clarificação. Da parte de quem? Olha, por exemplo, Pedro Nuno Santos ainda não, embora de entender que estaria disponível para uma geringonça, ainda não assumiu claramente em público essa intenção, em que termos é que o faz.